E aí a novidade maior, eu passando aqui pela feirinha que eu não sabia que era hoje Quem eu encontro é essa dupla aqui E aí Ronaldão, tudo bom? E aí prefeito, vim tomar um rabo de galo É, tomar uma cabeça de galo aqui Ah, cabeça de galo Tu já quer mudar até o tapetáculo que eu vou vir do galo? Comer um milho assado e prestigiar a feirinha da agricultura familiar Aqui com o nosso secretário de agricultura Coelho Essa feirinha típica aqui no município de Ferreiros E tanto colabora com a economia das famílias agricultoras do município de Ferreiros Então a gente está aqui mais uma vez prestigiando E aí, Caio? Fiquei emocionado com o prefeito, o nosso prefeito ele fala muito bem Não é missa de corpo presente, mas ele é de uma oratória excelente E fiquei também surpreso que você está aqui hoje, né? Com uma camisa Com uma camisa, eu não sei porquê com essa camisa, mas... Mas tudo bem, né? Esse é melhor descobrir que o prefeito é de Santa Cruz É, né? Ah, tá Os prefeitos que eu conheci é aqui de Santa Cruz O Julieninho também era Santa Cruz Julieninho é Santa Cruz Não é esporte não? Não, ele não disse no palco É só Santa Cruz Eu não sei se é porque o Santa Cruz estava ganhando, né? Pode ser Bom, aí a gente fica por aqui, né? Mostrando um pouquinho da feirinha Que hoje eu perdi, eu não sabia que a feirinha ia ser na quarta-feira Se eu soubesse, eu estava aqui fazendo... Comprando minhas bananinhas Olha aqui Bola Maria Tapioca Rabo de galo, né? É rabo de galo, né? Cabeça de galo Cabeça de galo E namoro abalado Tem para tudo isso, viu? Tu ficou bom com isso, foi? Não, é... Buxo grande Eu tenho buxo grande Eu tomando ela diminuiu o buxo Diminuiu o meu O Caio Berto Aqui, a galera aqui é esbelta, ó Olha o prefeito Chega a fazer inveja a gente, né? A turma faz mais não, né? Agora tem que cobrar uma camisa nova, né? É, eu vou nessa, eu vou nessa Vou deixar o cão comer, beber E tomar Ele vai tomar Vai tomar? Eita Eu vou ali e volto já para tomar um Oi